Corrida de Lucky Block do Azubabão Azubabão é o monstro do Roblox, lá do mapa Amigos Coloridos Exatamente, Robin, ele já tá babando aqui, sem brincadeira Olha pra isso aqui, rapaz, esse bicho é meio feio, né? Ele é meio feio Ô Beto, aqui ele parece muito amigável, parece até que ele tá feliz, mas tem um problema Ele tá sempre babando, o nome dele é Azub Mas como ele tá sempre babando, a gente chama ele de Azubabão E Robin, como ele é do mapa do Amigos Coloridos, tem outros monstros lá também Além do azul, também tem o verde, tem o laranja, tem vários Eu já tô super preparado pra começar aqui, Robin, que eu não tô mais aguentando ver esse bicho feio Com o olho costurado, né? Ele tem o olho costurado O olho dele é um botão, e o outro é um olho normal Você aí já deixa o like do vídeo e deixa nos comentários agora quem você acha que vai ganhar Betão Azul, o Robin U de verde É, de qual time você é? Eu tô aqui com o time do azulão, rapaz Bora começar, Robin Primeiro Lucky Block Ah, Beto, não acredito, tô sendo roubado Meu primeiro Lucky Block eu quebrei e já perdi os outros dois que estavam do lado É o poço da sorte, mas também pode ser o poço do azar Com certeza vai ser do azar Ativa aí, Robin Ah, vem batata, o cara tá bem, o cara tá mó bom aí Ó, eu vou quebrar esse especial aqui, mas calma, ó Eu vou contar até três, porque, Robin Esse aqui é até tranquilo, esse Robin, o que que aconteceu? O Lucky Block não tava quebrando Mas tá, esse do meio é o Lucky Block especial Precisa até que você olhe pra cá, Robin Por que este Lucky Block do meio do azul babão? É o Lucky Block especial, tá preparado? Tô preparado, vai lá Vou contar até três pra abrir esse Essa corrida tá uma loucura, mas eu vou trazer uma presença especial aqui Pra dar um alô Pode entrar Eu tô vendo que você não deixou o like no vídeo ainda Deixa o like e se inscreve no canal Você vai ativar esse sininho agora Deixa o like e ativa esse sininho Bora, abriu o Lucky Block aqui, Robin, viu? Super especial Não tinha nada, na verdade O Lucky Block não tinha nada Ô, Beto, eu só tenho batata Se fosse possível fazer bloco de batata Aí seria mais fácil de passar pelo menos esse primeiro desafio aqui Que eu já morri, é brincadeira Obrigado pela ideia, Robin Eu consegui muitos blocos de quartzo Então, com isso, eu consigo fazer algo especial aqui Dá pra você fazer uma ponte E aí você não precisa ficar pulando igual eu Ô, olha isso aqui Eu posso passar pela lateral, Beto? Ah, é mesmo? Mas eu tô fazendo uma ponte pra outro lugar, Robin Olha só, Robin Eu tô fazendo uma ponte aqui pra te conhecer Não, não vai me conhecer não, Beto Não vai ter como passar, não Eu já passei Ah, mas... Ó, tudo bem Eu sei que você já passou Mas eu quero ver depois você passar Que que é isso, meu? Sai daqui! Não! Sai, Robin! Não, não, não Calma aí, calma aí Vamos resolver isso aqui na espadada Isso aqui... Beto Eu fui eliminado Você acabou com a minha vida Eu ainda vou quebrar mais esse lugar Você tá sem esperança, Robin É bom você continuar aí Ah, não, não acredito Sai daí! Calma Eita, meu Deus Ele tá vindo pra cá Mas não vai ter como pular aqui, não Deixa eu quebrar logo Quebra mesmo, Beto Eu vou roubar seu lock block Ah, ele tá passando pela minha ilha, então Ah, Robin Pode passar Não, não vai abrir meu lock block Safado, isso aí é contra as regras Contra as regras é o que você tá fazendo Você não tem vergonha, não? Calma que eu só vou terminar aqui o serviço Eu não acredito Tá feito, Robin Tá feito Passa agora Não, você vai ver, Beto Tá frito Deixa eu voltar pra minha ilha, né? Que que é isso? Deu um ovo de dragão aqui, Robin Quebrou a cara Foi tentar ter sorte É um presentinho que eu deixei pra você Muito obrigado Deixa eu arrumar agora o canhinho aqui Pra eu poder passar tranquilo Calma aí Olha o que o Beto fez comigo Como que eu vou sair daqui? Eu deixei esse presente aí Ah, você pode passar pela minha ilha, né? Ô, Beto Mas pra compensar esse estrago que você fez Eu abri dois lock blocks aí na sua ilha E não tô nem aí Ah, muito obrigado Pior que você me salvou, na verdade Você vai ter uma grande surpresa Eu vi algo um pouco assustador Quando eu passei do labirinto Calma aí Eu tô no labirinto ainda Tem algo? Nesse labirinto eu já fico medo Porque sempre tem monstro Tem lock block aqui que eu deixei passar? Olha, tinha lock block no labirinto Eu abri, mas era uma galinha da sorte Aí depois, Beto Ah, você abriu no meu? Eu abri, eu abri aí Mas o que que veio depois? Depois, Beto Veio um monstro terrível Então, então eu não sei Eu vou continuar Você falou que ia ter algo depois que continua aqui Deixa eu ver É um monstro terrível, Beto Que eu falei Ah, não acredito Você acabou com ele Que monstro terrível Eu não vi nada Não tem monstro terrível aqui não, Robin Você vai ver Ele parece muito com você Calma aí Como assim? Parece comigo Eita O que é aquilo que eu tô vendo? Não é possível É o Betão do pão francês Meu, o Beto tá com pão Ele tem um bigode até, Robin Esse bigode deve dar poderes especiais Aqui deve estar concentrado a toda a força dele Ele tem um pão tatuado na camisa Uma coisa muito estranha É que você é o Beto Mas tem outro Beto Tem outro E ele é umas 10 vezes maior que eu, Robin O cara é gigante O problema é que olha a força desses zumbis Eu não sei na sua ilha Mas aqui tá impossível Eu ainda não cheguei nos zumbis Tô chegando agora Eu tava criando um caminho alternativo Pra passar o início, né? Já que você quebrou tudo É Eu eliminei o Betão do pão francês Mas, Robin Aqui tem zumbis super fortes Pelo menos eu já eliminei a maioria aqui Pelo menos tá no final, né? Tá no final Ah, mas, Beto Você já tem espada Você tem até picareta Inclusive usou pra acabar com a minha ilha Destruir tudo aqui Eu não tenho nada Você tem que retirar o que você disse aí Porque isso aí foi uma vergonha que eu ouvi Você fala que eu tenho picareta e espada Primeiro que minha espada era de madeira E quebrou Segundo que a picareta era de madeira E quebrou também Ou eu joguei fora Melhor do que nada Tô tentando usar machada de madeira Melhor do que nada, Beto Eu vou ter que fazer uma armadilha aqui Pra esses zumbis Não! Ah, não! Não deu! A minha armadilha não funcionou Eu queria derrubar esses zumbis Eu já consegui eliminar Só falta um Eu vou ter que matar o zumbi na pau Olha a situação Quem chegar no final primeiro Vai conseguir os melhores itens de todos Então eu tenho que chegar primeiro Mas do jeito que eu tô aqui Não vai ter como não E eu fiquei sabendo, Robin Que aqui no começo tá tranquilo A gente só teve contato até agora Com o Lucky Block Do querido Babão Nosso querido amigo azul aí Só que, Robin Eu fiquei sabendo Que logo, logo A gente vai encontrar ele em pessoa Calma aí A gente vai encontrar o monstro então O azul babão Vai encontrar E com essa coroa aí que ele tem Eu tô com um problema aqui Com o azul betão Esse aí foi tranquilo, Robin O que é difícil mesmo é o zumbi Boa, boa O zumbi Eu já consegui mandar pra longe E com a ajuda do betão do pão Olha a situação Eu tô batendo em zumbi com a mão aqui, Robin Eu também Você conseguiu eliminar? Eu tô batendo no betão com a mão Eu não tenho nada Nossa É sério Essa é a situação mais triste que eu já tive aqui Tá no final Eu tenho certeza Esses zumbis não podem ser mais fortes do que isso Tá impossível aqui O betão você disse que era fácil Tô achando fácil, não Ah, eu me lembrei tranquilo Eu consegui derrubar a maioria dos zumbis Nossa, a minha armadilha até que tá funcionando Ela não foi 100% como esperado Mas a minha armadilha funcionou Eu posso dizer em 50% Robin, você pode me ajudar? Esses zumbis não dá Ah, acabei com um Esse deve tá pra partir também Não é possível Agora vai Um já foi Boa Acabei com todos Ele vai me passar nessa corrida Ah, não Tinha mais um Tinha mais um zumbi Socorro Tinha um escondido, né? Eu tô sofrendo com esse também Ele tá com a vida cheia Eu fui eliminado Mas eu vou chegar pra eliminar Ah, eu vou atacar com a enxada Eu morri pro azul do betão O quê? O betão do bom francês te eliminou? É, o betão azul Ele acabou comigo Betão bigodão Cheguei Agora é o fim Agora é o fim, Robin Chegou a minha hora de ganhar Chegou a minha vez Você conseguiu eliminar todos? Esse é o último zumbi E ele já tá com pouca vida Eu tenho certeza Eu já bati tanto Acabou Agora sim As coisas só pioram pro meu lado Agora quem tá aqui é o Bob Aquele zumbi com armadura de diamante Meu, tem que tomar cuidado, Robin Ó, eu posso te ajudar? Sem brincadeira Eu vou te ajudar, Robin Nessa situação aí Eu vou te ajudar Não precisa Eu não pedi ajuda Mas cadê, Robin? Eu tô vendo aí essa situação Ah, que isso? Dinamite? Robin, e aí? Gostou do presente? Eu tenho mais aqui se você quiser Presente horrível, Beto Ô, meu Deus, Robin Cuidado Pior que essa aí vai te ajudar, hein? Sai daqui Sai daqui, sai daqui Boa, diamante, obrigado Ah, eu quebrei a cara Agora que eu percebi, Robin Eu tenho uma poção da sorte Eu tenho uma poção da sorte Eu tava pensando que era poção de resistência ao fogo Eu nem liguei tanto Só agora que eu percebi que ela era da sorte Ô, Beto Eu consegui aqui um arco de esmeralda Muitas flechas Mas esse arco, ele não, não funciona Não dá pra atirar flecha com ele O arco não atira flecha? É um arco de esmeralda Ele tem oito de dano de ataque É mais do que uma espada de diamante Mas um arco era pra atirar flechas E esse aqui não atira Ele tem quanto? Oito O meu arco de plano de diamante Tem sete de dano de ataque Mas ele também não atira flecha Eu recebi flecha só pra ficar feliz mesmo É, o negócio aqui tá difícil Agora tem um labirinto aqui com vários espinhos Que isso, eu morri no espinho Ah, é muito ruim isso De ficar aparecendo logo no início Robin, eu acho que vale passar um replay Pra você ver, na verdade, agora na minha câmera Pra você descobrir quem te atacou Agora tem um labirinto aqui com vários espinhos Que isso, eu morri no espinho Ah, é muito ruim isso De ficar aparecendo logo no início Calma aí, então Não foi o espinho que me matou Teve ajuda Mas eu também ajudei o espinho Opa, calma aí Calma aí, Robin Fica tranquilo, rapaz Fica tranquilo Eu tô bem tranquilo Você fica longe E aí, vai cair no espinho Fica longe Fica... Como que você atirou flecha? Eu não atirei, é um esqueleto aí, Robin Que isso? Você viu? Eu vi, agora eu vi Mas eu tenho um plano Ah, calma que eu tô chegando lá de novo Esse começo é a coisa mais difícil que tem Mas eu tô ali pra chegar no Lucky Block Especial Fui na sua ilha, Robin De Enderpeel, quebrei a cara Tá bom, Beto Perdi meu tempo Ótimo, ótimo Que ótimo pra você Mas deixa eu abrir esse poço aqui Dinamite, mas que beleza Ainda bem que tá dando tudo errado Pro Beto também Achei que era só eu Eu tô numa situação tão complicada Tá tão triste aqui a minha vida Ô Beto, a gente tem um objetivo aqui também Meu, é minha ilha O que o poço fez com a minha ilha A gente tem que lembrar aqui, Beto Que o nosso objetivo também Além de chegar ao final É abrir todos os Lucky Blocks Se chegar ao final Sem abrir todos os Lucky Blocks Não tá valendo Eu acho que acabou Não tem mais corrida não, Robin A minha ilha foi totalmente destruída Ô Beto, acho que estão Eu vou ter que tentar agora Estão armando contra a gente Porque o meu também teve um poço com dinamite E eu vou ver o estrago só agora Meu, destruiu muito, Robin Eu acho que foi pior que a minha ilha E o esqueleto não sobreviveu Pelo menos Aqueles esqueletos que atacam Só que na sua ilha sobreviveu E o esqueleto da sua ilha me derrubou Roberto, é impossível eu passar Sem bloco acabou pra mim Eu tenho dinamite aqui Você quer alguma? Roberto, é sério É impossível aqui Olha a situação Ó, ó, ó Eu vou tentar ajudar aqui, Robin Mas você tem que tirar esse esqueleto Ele acabou com a minha vida Como que eu vou tirar esse esqueleto? Calma aí Eu tenho um plano Eu vou chegar até ele Não! Esqueleto! Você me paga! Roberto, eu vou derrubar ele Pode deixar Derruba ele, Robin Derruba ele que você vai me salvar Daí eu vou poder te ajudar Nossa, mas a situação aqui Tá muito complicada Não se aproxime Peraí, eu tenho um arco! Ah, então agora sim A coisa ficou interessante O meu não atira nada Não atira flecha Mas, Robin Derrubando esse esqueleto Eu vou arrumar a ponte da minha ilha E aí se você precisar Você passa pela minha ilha Roberto, é impossível É sério É impossível eu passar aqui Os esqueletos já foram Olha a situação Agora eu vou tentar pegar bloco Pra fazer uma ponte pra sua ilha, Robin Porque essa destruição Tudo isso acabou com tudo É, eu só tenho que ficar assistindo aqui Não tenho o que fazer Se eu conseguir bloco, hein, Robin Se eu não conseguir nada Acabou a situação aqui Calma aí Se eu quebrar esse portão aqui Será que tem bloco? Tomei a poção da sorte Pra você ver É porque aqui o espinho É muito complicado Vamos ver Eu tirei um ovo de dragão, Robin Te ajuda isso aí Ô, Roberto Acho que eu não vou precisar Da sua ajuda, não Peraí, por quê? Você conseguiu ter uma ideia? Meu, o que é isso, Robin? Eu não acredito Com o que eu me deparei Eu me deparei com o Green E eu consegui blocos Eu nem acredito Como eu não pensei nisso antes Como que você conseguiu bloco, Robin? Olha isso aqui Ah, eu ia comer batata E eu joguei a poção, Beto Uma poção super venenosa A pior poção do mundo Em mim mesmo Eu não sei o que tá acontecendo Comigo hoje, cara Eu tô ruim demais Ô, Robin Mas como que você conseguiu bloco? Porque eu preciso Olha pra isso É sério, Robin O Green aqui Tá bem aqui O verdão Esse é terrível Esse é um dos piores que tem Porque ele sai todo desengonçado Só que ele só ouve, né? Ele só consegue atacar Através do som Dá pra se esconder Do monstro azul Mas do verde você tem que ficar quieto Sem fazer barulho Porque senão ele te pega Beto, eu consegui blocos Quebrando os portões Eu consegui, Robin Eliminei o verde Agora você vai ter que lidar com ele Aí na sua ilha Agora o problema ficou com você Eu acho que eu consigo Com esse arco de esmeralda Tendo mais dano de ataque Do que uma espada de diamante Acho que vai ser mais fácil Olha, tem que tomar cuidado, Robin Porque tá perigoso Vou te falar Opa Não Esse mundo é muito injusto Com o Betão do Pão Não é possível O mais engraçado É que eu fiquei com o coração apenas Eu tentei Tentei chegar lá de fininho Sem falar Sem dar atenção Mas já O cara viu o Mender Pill Eu vi E opa Dessa vez eu tive sorte Eu não acredito Ah, consegui batata de novo Eu tenho, Robin Sete diamantes Você sabe que dá pra fazer Com sete diamantes, né? Você sabe o que dá pra fazer O que dá pra fazer Com sete diamantes, Beto? Dá pra fazer uma espada Dá pra fazer uma picareta Dá pra fazer uma calça Dá pra fazer muita coisa Só que pra isso também precisa de mesa de trabalho Não Que raiva Não aguento mais O que aconteceu? Eu vou falar o que aconteceu, Beto Joga aí na sua ilha Fica na sua Consegui bloco de diamante Mas não tem nada Pra minerar Agora tem diversos caminhos Eu tenho que descobrir o caminho verdadeiro Todos tem luck block Eu vou indo agachado Pra descobrir aqui Ah, não, Beto Eu tenho diamante Mas eu não tenho madeira É isso que vai ser difícil Não tem árvore por aqui A gente só vai conseguir fazer Algum item de diamante Se a gente conseguir A sorte de pegar madeira Em um luck block Isso é verdade, Robin Não adianta nada Conseguir diamante Coisa mais triste E eu descobri uma coisa, Robin Não é o primeiro caminho Que você tem que passar Pra chegar no luck block Verdadeiro É que vai ter uma parte Que você vai ter uns cinco caminhos Você logo, logo vai descobrir Eu tô aqui Fazendo uma armadilha Pra acabar com os zumbis De uma maneira mais fácil E tá funcionando até agora Ah, eu eliminei os zumbis tranquilamente O Green deu um pouco de trabalho Animais Eu vi você caindo Você vai ser o campeão É sério Deixa eu ver Nossa, Robin Mas não é possível Eu tinha tudo isso de zumbi Será que na minha ilha? Eu acho que tem mais na sua Ah, então quer dizer Que você preparou essa armadilha pra mim Colocou mais zumbi aqui Não, não, não É porque eu não lembro Mas eu acho que os zumbis Eles morreram no espinho Você tem que abrir, Robin Deixar eles morrerem no espinho Olha, é o que parece Parece que o Beto Ele sabotou a minha ilha Agora vai falar que eu sabotei a ilha Eu vou ir te ajudar, Robin Vou ir te ajudar, sério Não, não preciso de ajuda não, Beto Eu vou fazer isso que você disse Não, não, já tô indo agora Agora já tô indo Quem disse que eu chamei você aqui? Ah, deu o caminho pra passar aqui Robin, tô já indo te ajudar aí, rapaz Vem aqui pra me ajudar Que você vai ver o que você vai ganhar Eu tô chegando Tô chegando Tô vendo você morrendo aí, Robin Ah, que que... Agora eu vou ajudar o Robin Vai, vamos dar uma ajuda Tô com raiva, cara Tô louco Ó, ó, tô trazendo os zumbis aqui pro espinho, Robin Meu, é sério Esses zumbis são muito fortes Cuida você, eu não vou ajudar não Beto, péssima ideia abrir a porta Ah, não, você tava querendo acabar comigo Eu vou continuar pelo meu caminho Que eu ganho mais, né, Robin Sabe como é, né? Tem que ter um vencedor nesse lugar Eu tenho que parar de seguir em linha reta E abrir nos portões Sem parar Eu tenho que ficar bolando estratégias De como que eu posso passar de uma maneira mais fácil E eu acabo de pensar em uma maneira fácil De passar esse próximo desafio Passar pela minha ilha aqui não vai Já te garanto Se você pisar aqui, Robin Você vai comprar uma briga comigo Venha zumbi, venha zumbi Nossa, olha a situação do coitado Vamos continuar aqui, né? Ah, Robin Tem uma coisa Aqui numa parte você tem que descobrir o caminho verdadeiro Só que mesmo assim tem que abrir todos os lucky blocks Que que é isso aqui? Quanto zumbi, Beto É brincadeira isso Acabou, Robin Eu tô abrindo uma aqui da vitória Ah Eu não tenho mais caminho pra passar A melhor armadilha de todas Uhul O que que você fez? Olha aqui, Beto Quando você chegar você vai ver Os esqueletos estão fritando nos espinhos Nossa, mas ô Robin Toda hora nasce porco-aranha É impressionante Toda vez tem um porco-aranha aqui Ei zumbis Vocês também não fiquem de fora Você, verde Pode vir Se divirtam aqui nos espinhos Ah, sua armadilha chama a atenção deles pra ir pro espinho? É, você tá vendo o que tá acontecendo, Beto? Eu tô aqui na parte de cima Eu fiz uma ponte Eles tentam me pegar, mas não dá Eu percebi Ô, Robin É sério Agora eu tô falando bem sério aqui com você Vou ser bem honesto É impossível passar, Robin Por quê? Acabou Eu não tenho bloco Ah, você tentou jogar flecha? Essa é o cara de pau É só quebrar o portão, Beto Segue a dica Ah, verdade Nossa, como eu não pensei nisso Salvei agora, hein Salvei Não, não Obrigado pela dica Agora eu nem vou te atacar Vou te poupar uns 5 minutos Beleza Deixa a briga lá pro final Cada um na sua Vai, 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 portão Mas vem mó pouco, bloco Mas quebra tudo Quebra o portão inteiro Mas demora muito É sério Vou ter que conectar aqui Fazer essa conexão E ainda vai faltar bloco Eu tô abrindo aqui Eu tô abrindo Eu tô conseguindo coisas boas Tá conseguindo coisa boa aí no Lucky Block? Mas você não cansa Mas é possível Que eu não tenho um dia de paz nesse mundo O quê? Você não tem um dia de paz, Beto? Logo você que invadiu aqui Você que invadiu Mas é porque você é meu inimigo Calma aí Qual é o caminho certo? Deve ser esse aqui Ah, mas eu tô quebrando aqui Eu tô quebrando a minha porta Eu vou conseguir o que eu preciso Que é bloco Ô, Beto Eu não vou testar minha sorte aqui no poço, não É sério Ô, Robinho Quero até pedir desculpa Que eu lembrei uma coisa Que eu acabei de lembrar uma coisa Pode falar Eu lembrei que eu tinha falado Que eu ia ficar cinco minutos Sem te atacar Mas eu acho que eu não passei em um É, meu Eu caí no bloco invisível, Beto Como assim? Ah, naquela armadilha dos caminhos Eu tô numa situação de raiva extrema Eu, 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 Robinho Perdi o caminho Que já era impossível já Que era de bloco invisível Agora eu vou passar Agora eu vou chegar na frente Olha pra isso Tá, agora eu preciso conectar A ponte Vai Com calma Conecta aqui Eu vou usar a lã Que eu consegui lá na sua ilha E agora eu vou passar pelo lado Pra não ter que cair em bloco invisível O caminho certo era o... Não era do meio, não O caminho certo era o último Ei, verdade Vou fazer a mesma coisa Já abri todos os lucky blocks Ah, não, esqueleto Você tem arco, né? Você é um sortudo, Robinho Calma aí Poção de veneno não quero Essa daqui parece boa Essa daqui também parece boa Essa é boa demais O que você tá fazendo aí? Tô bebendo algumas poções que eu consegui Eu não acredito Eu vou ter que quebrar a porta Pra fazer uma escada Porque, Robinho Você vai encontrar aqueles monstros Chamados esqueletos Calma aí Esqueleto? Vai tá cheio de esqueleto Que ataca flecha sem paraíces Não param de arremessar flecha Um já foi Um já foi Deixa eu pegar aqui os blocos Vou ter que fazer a ponte Vou ter que fazer uma ponte aqui Porque se eles me derrubarem Eu perco tudo Outro já foi Outro já foi Mas o que eu fiz já vai me ajudar Eles voltam, tá, Robinho? Derrubar não adianta Ah, Beto Adianta sim Eu encontrei um azul babão Será que esse é o final que o Beto falou? Você já deve tá no final mesmo Eu não acredito Porque isso deve tá muito longe Ainda tô vendo esqueleto, né Tem que passar aquela parte lá dos esqueletos Eu joguei uma poção absurda no azul babão Mas ele tá vivo E ele tá quase me matando Não é melhor recuar Ele não passa do portão Geralmente eu sempre ganho essas corridas Eu não acredito Eu vou perder pro Robin hoje Hoje você não ganha Hoje é meu dia de sorte, Robin Eu vou ganhar Eu sempre ganho, rapaz Hoje é seu dia de azar, Beto Hoje é seu dia de azar Vamos lá, vamos lá Vai dar tudo certo Aquele esqueleto já era E eu tenho que derrubar esse Levei dano à toa O Robin já deve tá lá Matando já o azul babão Será que esse aqui é realmente o final? Eu encontrei o azul babão, Beto Mas... Para de atacar flecha esqueleto Ah, esse esqueleto me matou Eu acho que tem mais desafio aqui Não é possível Que esse seja o final Eu não sei Eu não sei Eu não tô aí Eu ainda tô tendo que me livrar Daqueles esqueletos sem vergonha Sai daqui Consegui Eliminei o azul babão Aqui tem dinamite O que? Ah não Agora então Tô numa situação complicada Você eliminou ele, Robin É, Beto A situação tá complicada Agora pra você O que você fez? Você ganhou? Não, Beto Você ganhou, Robin Eu tô atrapalhando um pouquinho Aí o seu lado Ah, não Você não explodiu a minha ilha Por favor Não, não Tentei ajudar É sério O azul babão Tá aqui E depois do azul babão Tem aquele cientista maluco O que? Pera, aquele Cientista com o olho gigante Sim Com o olho espugalhado É o vermelho É o vermelho E parece que ele tá guardando Um tesouro Ele tá guardando mesmo Um baú Eu precisava ver isso Com meus próprios olhos Mas o Robin tá lá O esqueleto me derrubou Você não me ajudou, Robin Você derrubou o esqueleto na ponte Agora sim que você acabou com a minha vida Eu comi a maçã dourada Pra ter acesso ao baú Agora o vermelho não vai me derrotar Ah, não O que que tem nesse baú? O Beto tem as melhores coisas do mundo Acho que acabou pra mim Mas tem que derrotar ele, Robin Tem que derrotar ele pra pegar os itens Não vale Acho que deveria, né? O Beto, já que eu ganhei dinamite Eu explodi o chão e derrubei ele Eu não cheguei nem a ver a cara Desse cientista louco Eu não vi nem o azul babão Eu vou tentar me aproximar ainda assim Mesmo com essa situação difícil Eu peguei aqui o melhor item O melhor de todos Tem vários itens de diamante E eu vou falar uma coisa pra você, Beto Isso vai te deixar muito chateado Mas eu tô jogando todos os itens de diamante Que eu não vou usar fora Ah, mas com certeza eu vou ficar chateado Eu tô com dois corações Só esperando o momento da minha vida regenerar Pra eu poder voltar aqui a correr Senão o esqueleto vai acabar comigo E o Robin deve estar ali na frente Só aproveitando os melhores itens Ô Beto, foi mal Eu sempre perco nesses desafios Então esse aqui eu tive que apelar Eu joguei tudo fora mesmo E eu vou ter uma batalha justa com você Pode deixar Batalha bem justa Você vai estar com os melhores itens E o que que é os melhores itens, Robin? Os melhores itens? O azul babão! Agora que eu vi como que é a aparência dele Eu não durei dois segundos Eu vou te ajudar, Beto É sério Então se livra desses esqueletos aí Vai, Robin Pra deixar a batalha mais justa Eu caí no parco Tá, Beto Vem aqui, vem aqui É sério Eu tô indo te ajudar Opa Ô, o que que é isso? O esqueleto tá me atacando, hein? Ele não foi contratado pra isso, não Esses esqueletos são o verdadeiro monstro desse mapa Já era? Não tem nada pior do que os esqueletos Eles são piores até do que esses monstros O seu esqueleto me derrubou O seu esqueleto Eu não tô falando, Robin Eu perdi o efeito da minha maçã encantada Isso é bom Porque a batalha fica mais justa mesmo Ah, não vai ficar justa não, Beto Você vai ver minha armadura Ah, você deve estar com uma armadura de ouro aí Brilhante Não, Beto Armadura de diamante encantada Uma armadura reforçada de diamante Acho que a situação Eu te ajudo Ah, está Eu te ajudo, Beto Não, não se preocupe Eu tô chegando, é sério Olha, eu gastei uma enderpeel aqui Pra ver se eu tenho alguma chance Ah, não Eu também fui atacar tudo errado O esqueleto quebrei a cara Deu ruim, Beto Eu vou eliminar esses esqueletos pra você Elimina pra mim, Robin Por favor Vai, me salva aí Eu vou salvar Mas, cara Esses esqueletos estão me atacando Não faz sentido Eles são da sua ilha Não faz muito sentido Mas, talvez, possa fazer Calma aí Agora eu vou acabar com eles na fúria Porque, meu É pra atacar o Beto Foram contratados pra isso Tô chegando Tô chegando Tô avançando, tô avançando Eu quero ver se o Robin vai me ajudar Beto, não avança na parte dos esqueletos Espera Você já arrumou lá pra mim? Calma aí, Beto Calma aí Esqueletinho tá aqui Tô vendo dois esqueletos terríveis Joga aí, Robin Quebra aqui Isso Caiu? Ele caiu? Não caiu, não Ele caiu aqui pra essa parte O azul babão agora tá vindo me atacar Vai, vai, Robin Pode mandar Pode mandar mais dinamite Isso Eita, ele tá vivo ainda Mas esses esqueletos são impossíveis Tá vivo na onde, cara? Tá vivo Agora já era O azul babão, socorro Ó o esqueleto aí, Robin Tira ele pra mim Cadê? Cadê aqui, esqueleto? Aqui, ó Aqui, eu tô olhando pra ele Aqui, ó Nesse lado Calma, calma, calma Mas olha esse esqueleto Ele tá vivo aqui, Robin Já era Ah, ele me matou Ele me matou Agora eu posso chegar Eu consegui dinamite E deixa eu abrir o luck block Só tem carne O azul babão Finalmente eu tô vendo ele na minha ilha Mas eu vou derrubar ele com a dinamite E agora O prêmio final Qual o prêmio final, você diz? O baú? Já era Eu joguei tudo fora Só tu embautado Olha, ele pôde Agora vem, Robin Agora chegou o grande momento A batalha final tem que ser aí na arena Eu já tô aqui Vem que eu tô te aguardando Beleza Então se eu colocar os pés Aí na arena já tá valendo Já tá valendo E vale dinamite? Não, vale, vale tudo Então eu tô te esperando, Robin É, tá muito confiante Pro meu gosto Eu vou ganhar essa Eu tô só esperando Cadê? Você vai vir pelo meu caminho Ou pelo seu? Você tem a chance de ganhar Porque você tem as dinamites pra usar Você tá vindo por qual caminho, Robin? Ô Beto Você acha que eu vou revelar? Eu destruí aqui pro azul Cair, já era E agora você vai chegar pelo lado verde Certeza Pelo topo, talvez É, pode ser, pode ser Você por acaso caiu em alguma armadilha aí, Robin? Caiu, caiu em uma armadilha Ganhei! Poção de invisibilidade Nunca foi sorte Sempre foi Deus Obrigado pela torcida Tamo junto, família arqueira Eu não esperava por isso Não esperava Não esperava por isso Obrigado.